E aqui é o comida da paca ó, vou comer aqui ó, vou comer aqui ó, comida da paca para arrancar as lascas do corpo maior, mais grossa porque é mais fino, aqui ó, comida e outra comida e rola ó, mais fundo ali embaixo, mais tanto, aqui ó, ó, outro, outro aqui ó, o meio de coco está caindo, coquilou, o babassu, ela vem comer, está aí, está escuro, para casa já.